Oi gente, hoje eu vou falar sobre perfumes para o verão. Eu vou falar dos perfumes que eu tenho aqui em casa, que eu acho que são mais suaves, mais leves para o verão. E eu vou começar com esse daqui da Boticário, que é o Florato em Blue. Ele é um perfume bem fresco, bem refrescante. Ele tem nota de sândalo, de cedro. E eu acho que ele vai muito bem no verão, porque ele é um pouco assim mais leve, ele não agride. E é um perfume nacional, um perfume bom. E é o Florato em Blue. Continuando na Boticário, eu acho que essas colônias da linha Aqua também caem muito bem agora no verão, porque elas são bem levinhas. Eu escolhi três para mostrar aqui para vocês. A Frutal, que tem cheirinho de frutas vermelhas. Aqui é a Alegria, que eu acho que é a que eu mais gosto. Ela tem cheirinho de fruta também, ela me lembra muito Tangerina. E essa daqui, que é a Energia da Manhã, que é a mais nova que eu comprei. E elas são muito leves, sabe? E se você quiser ficar com um cheirinho gostoso o dia inteiro, eu acho que vale a pena, porque elas são grandonas. Elas têm 250ml, não são tão caras, porque é dura a beça. E são cheiros leves agora para o verão. Então, eu acho que vale a pena, né? Esse daqui também, que é o Linda Radiance, que entre a linha linda da Boticário, eu acho que esse daqui é o mais leve deles. Ele tem um cheirinho mais docinho, assim, mas ele é super leve. E tem o Linda Miami Sunset também, que eu acho que veio com essa proposta mais para o verão, mas eu acho ele muito doce. Eu acho que ele pode enjoar um pouco. E eu acho que para um calor, assim, eu acho que o que é legal é um perfume mais leve. Eu acho esse daqui, o mais leve de todos, ele é bem gostosinho. Peguei também o Live Luxe da Jennifer Lopez. Tem o Luxe também, mas eu acho o Luxe um pouco mais pesado do que esse. Acho que é por causa do caramelo. Eu acho esse daqui um pouco mais suave. E eu acho que esse perfume é a cara do verão também, ele é muito gostoso. O Live Luxe. Esse daqui também, da Beyoncé, que é o Hit Rush da Beyoncé. Que também é um perfume que veio com a proposta, né, de ser um perfume mais para dias quentes. E como ele tem notas de pôr do sol do Rio de Janeiro, eu acho que nada melhor do que botar esse perfume aqui também. Ele é um perfume mais docinho, mas ele é um perfume que não é tão pesado quanto o Hit, por exemplo. Que eu acho que é um perfume que é até um pouco mais quente e seria melhor para o inverno. E esse daqui é bem gostoso. O meu já está nos últimos suspiros. Aí eu quis pegar também um perfume da Avon. Aí eu peguei o Petite Lavanda, que é um perfume alavandado, como o nome já diz. E eu acho que cheirinho de lavanda, acho que tem tudo a ver com o verão, porque é mais leve. E esse daqui é bem gostoso. Ele me lembra um pouco o Tati, da Boticário. E ele é bem gostoso e super vale a pena esse perfume. Eu acho que ele... Acho que eu comprei ele por R$10,00. Se não me engano. Peguei o Olola também, do Marc Jacob, que é um perfume floral. Mas ele é um perfume bem levinho também. É um perfume suave, que eu acho que combina muito com dias quentes. E para ser usado de dia também. Eu acho que não é um perfume marcante, sabe? Para você usar de noite. Acho que não. Acho que é um perfume mais legal para ser usado de dia. O Ralph, da Ralph Lauren, também acho um perfume super bom para ser usado de dia. Acho que ele é um perfume mais aquático. E por isso que eu acho que combina mais com dias quentes. E ele é muito gostoso esse perfume. Muita gente também gosta dele. E o Laguna, do Salvador Dalí. Que esse daqui já é o meu centésimo vidro que eu tenho. Que para mim ele é um dos melhores. Ele é barato. É um perfume francês. Um perfume portado barato. Que é gostoso. Ele mistura notas aquáticas com cítrico, com doce. Tem baunilha. E é muito gostoso esse perfume. Eu acho que é um perfume ótimo para ser usado no verão. Tanto de dia quanto de noite. Se você... Se o dia está muito quente, assim. Se você quer sair à noite. Que é um perfume que seja até um pouco mais marcante. Mas que não vai agredir muito. Então eu acho que o Laguna é um dos melhores para isso. Aí eu escolhi também o Essence da Juliana Paz. Que é um perfume... Ele é hoje toalete. Mas eu acho até que ele pode ser comparado com uma colônia. Porque ele tem uma fixação muito ruim. Muito fraca. Mas ele, apesar disso, ele é um perfume gostoso. E um perfume leve. Eu acho que por isso eu quis pegar ele para... Para botar aqui como um perfume para ser usado no verão. É... E tem esse daqui também. Que é o Tati Princess Happy. Que... Eu acho ele muito parecido com o Light Blue, do T. Gabbana. Antes, quando eu experimentei ele pela primeira vez. Me lembrou o Hit Rush, da Beyoncé. Mas aí depois eu vi que não tem muito a ver. E ele me lembra mais o Light Blue. E eu já tive o Light Blue. E ele me enjoava muito. Eu achava ele muito... Ele era forte para mim. Eu sei que ele não é um perfume forte. Mas para mim, ele me enjoava. Me dava dor de cabeça. E eu acho esse daqui mais suave do que ele. Então, eu acho que esse perfume é perfeito para ser usado em dias mais quentes. Porque ele é um perfume mais cítrico. Não é doce. Sabe? Aquele doce enjoativo. É... O Cool Water, da David Doff. Também é um perfume mais aquático. Acho que ele tem nota de melão. E... Ele... É um dos melhores perfumes, assim. Para ser usado no verão. O meu está cheinho. Eu comprei ele no ano passado. Mas eu acho que eu vou começar a usar ele agora. Porque aqui no Rio está um calor sinistro. E os dois últimos é o Be Delicious Fresh Blonson. Que para mim é perfeito para ser usado no verão. Porque ele tem aquele cheirinho de quem acabou de sair do banho, sabe? Fica um cheirinho refrescante, gostoso. E esse perfume aqui é muito bom. É muito bom. E esse daqui eu comprei em uma promoção. Que eu nunca mais vi em loja nenhuma. Esse daqui... O meu... Acho que custou R$90. Agora está tudo caro, a beça. Mas... E foi indicação também do vendedor da loja. Ele falou... Não, se você quer um perfume bom... Você leva esse daqui. Aí eu peguei e não me arrependi, não. E por último, o Be Delicious I Heart Rio. Que também é um perfume mais leve. Um perfume super gostoso. Ele... Ele é perfeito para o Rio de Janeiro. Acho que por isso que o nome dele é I Love Rio, né? I Heart Rio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu falei dos perfumes que eu tenho aqui na minha casa. Que eu acho que são mais leves e gostosos para ser usado no verão. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.